Agora é hora do quadro Me Ajuda Tibete Pet, roda a vinheta! Hoje no Me Ajuda Tibete Pet nós vamos falar sobre o cãozinho Frederico. Ele sumiu no bairro da Cerâmica em Varginha. Bairro da Cerâmica? Onde que é isso em Varginha? Não, tem errado isso aí, não tem isso não, tá louco. Eu moro aqui faz 30 anos, não, não tem esse bairro não, errou. Ele sumiu em Varginha. Ele está desaparecendo desde o dia 5, sério. Onde que é o bairro da Cerâmica? Ele deve ter sumido, sabe da onde, Michel Miyake? Sabe da onde? Eu vou falar pra você. Lá perto do bar da Cerâmica, que é na saída de Varginha pra Flora. Lá tem um antigo bar da Cerâmica aqui. Ah, é lá perto do bar da Cerâmica aí, ó. Eu sei onde que é, tá vendo? Perto de um campo de futebol ali. Lá perto da Chácara Santa Rosa. Atrás da Juriti lá pra cima. Indo pra Flora. É, meu amigo, agora sim. Perto do bar da Cerâmica, porque bairro da Cerâmica tem não. Não, fala que é bairro eu conheço. Os bairros eu conheço tudo. Olha que belezinha, cachorrinho. Então, pessoal, que tá aí, ó. Na estrada de Varginha, que vai pra Flora, né? A Flora, que é um distrito de três corações, lá perto do bar da Cerâmica. Então, o cachorrinho sumiu lá. A dona dele está muito preocupada com o sumismo do cachorrinho. Vamos ajudar aí, galera. Se por acaso você tem informações do Frederico, ou você viu ele em algum lugar, entra em contato com a Lorraine pelo telefone 359-9228-1538. Se você também perdeu o seu bichinho de estimação, entra em contato com o nosso WhatsApp aí, viu? É o 359-840-330-11. Lembrando que depois o quadro Me Ajuda Tiver Pet é postado nas nossas redes sociais. Você pode compartilhar e ajudar a encontrar os pets perdidos. É só você procurar pro Rede Mais HD. Tá bom?